Oi, meus amores, tudo bem? Bora aprender a fazer essa abóbora linda pra você usar como PG em potes, enfeite de geladeira, imã, porta-recada, o que você quiser, tá? A gente vai usar o kit abóbora para PG da minha coleção by Luciana Xavier. Régua niveladora que eu usei aí foi de 6mm da Bluestar, tá? Coloco duas texturas na lateral pra fazer um suportezinho, né? Pra colocar a régua niveladora em cima, dá super certo. Pego ali o meu cortador, né, que vem no kit, passo na esponjinha úmida em óleo paixão, posiciono e venho com o alisador da Bluestar e aperto pra facilitar, tá bom? Aí é só passar a mão e tirar qualquer quininha. Já pro cabinho, eu vou usar a régua niveladora de 3mm, tá bom? Passo também ali na esponjinha úmidecida com óleo paixão e corto. As folhas também. Gente, as folhas vocês podem cortar de várias tonalidades. Fazer verde, aí mistura verde com amarelo, vai dar outro tom, mais clarinha. Você pode pegar só amarelo com um tiquinho de verde e vai fazendo alguns tons, tá bom? Mesma coisa, abro fininha com a régua niveladora de 3mm. Passo ali o cortador da folhinha na esponjinha úmida com óleo paixão e tiro. Passo a mão pra tirar qualquer quininha. Pego a esteca gravata, essa da minha coleção de ferramentas de inox, e marco. Gente, lembrando que esse kit vem a textura, o cortador de folha, o cortador de caulezinha ali, né? O cabinho e a folha, tá? Ó, deixa secar, certo? Nós vamos pegar esponjinha e eu vou pegar tinta amarela bem clarinha, ó. Tira todo o excesso, tá bom? Tira todo o excesso na bandejinha e depois no paninho, pra que você possa fazer esses movimentos sem você pintar. E sim só dando luz, tá? Porque se tiver carregado de tinta, você não consegue esse efeito. Então, descarrega bem na bandejinha, aí descarrega no paninho e faz esse processo. Com a mesma esponjinha, a gente vai aplicar ali nas folhinhas. Gente, a minha abóbora, ela tá ressecada, não está totalmente seco. Mesma coisa as folhinhas, pra eu poder colar elas ainda semi-seca, tá bom? Vou pegar o pincel da conta. Esse é o 4, 2, 3, número 6. Mas você pode fazer essa mesma técnica aí, usando também a esponjinha. Então, eu vou mostrar pra vocês também, tá? Então, eu queria mostrar das duas formas. Aí, você vai tirar todo o excesso na bandejinha, todo o excesso no paninho e vai vir de fora pra dentro, tá bom? Deixando o centro mais claro. Mas não precisa ter uma divisão exata, não. Faz uma misturinha da tinta laranja com esse mesmo amarelo, né? Que é um amarelo ouro. Certo? O amarelo cardimum também dá super certinho. Gente, mas se você já tem um tom desse alaranjado, pode ser. Se joga, tá? Use o que você tem. Vou pegar o pincel mais chanfradinho e vou aplicar só no meinho das fendinhas, tá? Apliquei. Automaticamente já vou pegar a esponjinha pra dar batidinhas ali e já esfumar essa tinta, tá bom? Com a peça, ó. Mas aí, reparem que eu vou pegar a esponjinha e eu vou esfumando isso do centro pra fora. Pra ficar mais escurinho, né? Pras laterais e o centro ficar mais clarinho. Mas aí, eu venho só com a sujeirinha dessa esponjinha e dou mais algumas batidinhas. Aproveita essa mesma esponjinha pra você já fazer toda a lateral da sua peça. É muito importante, tá bom? Mas se lembre, tire todo o excesso. A gente não tá pintando, a gente tá tipo uma sombra, um esfumado. É bem fácil de fazer. Se você sabe fazer pintura country, arrasa e se joga. Essa técnica aqui, ela é bem facinha. É pra quem tá iniciando, pra quem não tem prática em pintura country. Tipo eu, assim, sabe? Então, essas técnicas mais simples são as que eu mais uso, tá? Porque eu não domino a pintura country, gente. Mas acho maravilhoso quem faz. Bom, aí, ó. Venho só com a sujeirinha que eu falei que sobrou ali na esponjinha e dou umas passadas no meio. E olha que lindo que ficou. Reserva lá e deixa secar, tá bom? E aí, secar toda a tinta ali. Nós vamos pegar as folhinhas. E eu vou pegar com aquela tinta amarela ali, que é o amarelo card, meu amarelo ouro. Tiro todo o excesso do pincel, né? Que a gente até já usou lá na abóbora. E dou uma esfumada ali nas outras folhinhas. Pego um verde, tá? Esse daí é um tom de verde folha. Tiro todo o excesso da esponjinha. Peguei outra esponjinha, tá, gente? E vou fazendo mais lateralmente, ó. Não tem uma regra aí, tá? É folha. Então, tem folha que ela tá mais verde de um lado, menos do outro. Enfim, é natural, né? Então, você vai fazendo ali aleatoriamente. Algumas você bate verde, outras não. E vai vendo aí o efeito pra não ficar tudo igual, né? E você poder dar aquele efeito legal na sua peça. E faço isso com verde. Peguei um outro tom de verde mais escuro, que é um verde pistache. Só pra dar uma envelhecida nesse verde mais vivo e nessas folhinhas no meio. Entre o verde, eu fiz um verde mais clarinho, né? De massa. Então, pra dar uma... Sabe? Uma diferenciada. E vou dar umas batidinhas de leve ali nas folhas que a gente tem mais amareladinhas, tá? Ó, é esse efeito que eu vou fazendo. Aproveito essa mesma mistura dos dois verdes e vou bater ali em cima, ó. Na parte mais lisa, né? Que o cortador ia ter a parte mais babadinha e a cima mais lisinha. Pra as laterais. Pra dar um efeito, assim, ó. De abóbora, sabe? Que ela tem aquela parte mais verdinha. Vou pegar esse tom de tinta na cortelha. Tiro todo o excesso. Mesmo processo. Tô usando o mesmo pincel que eu tava usando antes com amarelo, tá? Então, eu limpei bem ali e tô usando. Não lavei. O pincel tá seco, gente. Toda essa técnica é com pincel seco. E aí, eu fiz toda essa sujeirinha ali aleatoriamente nas minhas folhinhas. Ficou parecendo aquelas folhas de inverno, né? Fica maravilhoso. Vou pegar um pouquinho de marrom. E aleatoriamente, gente, só em algumas eu vou dar umas batidinhas de marrom. Pra fazer o efeito natural, né? Que tem umas folhinhas que tão mais ressecadinhas. E aí, olha que resultado lindo. Aí, é só colar o seu caule, né? O seu cabinho que vem no kit. As folhinhas que você desejar. Uma, duas, enfim. Colar umas folhinhas embaixo. E aí, é fazer a montagem. No seu quadro. No seu porta-guarda na apo. Seu ímã de geladeira. Porta-recado. Pote. O que você quiser. Se joga, tá bom? Esse kit, ele é maravilhoso. É o kit abóbora. Da minha coleção pra PG. By Luciana Xavier. Que você encontra no nosso site. Tá passando aqui embaixo pra você. Então, ó. Aproveita. Corre lá e garante o seu. A medida dessa abóbora. Fica com aproximadamente... Sete centímetros depois de seca. Feita no biscuit, tá bom? Todos os produtos vocês encontram em nosso site. Que tá passando aí embaixo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem todas as dicas. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Arrasem aí nas suas abóboras. Beijo, meus amores. Até mais.